Música Presidente do Partido Democrático Mariano Asanama Sabino Hateten Presidente do Partido Democrático Mariano Asanama Sabino Hateten isso tem que salvar o governo o governo usa salatiana usa o governo nesse patrimônio partido, usa o governo nesse instrumento partido para servir no partido, servir nos militantes lá hoje tem o programa sério para economia, sério para social sério para cultural, sério para desenvolvimento tem o programa para cair de votos tem o povo para depois cair de votos isso tem que aceitar, isso é o governo o governo tem que acorde, o governo tem que não tem a discriminação mestre, professor médico, profissionais médicos, profissionais e os professores o bom serviço o serviço voluntário o serviço contratado o permanente, então o governo tem que fazer o governo tem que cair o governo tem que fazer 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 23 de maio, 21 de maio, eles são determinantes, importantes. A gente tem que ir para a escola, a gente tem que ir para a assistência e ir para o hospital, os médicos. A gente tem que ir para a escola,